O que me chamou a atenção logo de cara, e isso foi a gente foi amadurecendo nos próximos dias, foi o planejamento, né, aqui, lá, segundo os treinadores, estavam a maioria dos treinadores de seleção, tem atletas de seleção lá, suecos, né, a maioria deles fazem isso no clube, então, por exemplo, esse cateiro com duas lisas, ele estava sendo formado o cateiro com duas lisas, pois já tinham outros cateiros com duas lisas, tendo êxito nos torneios, e aí eles fizeram parecido, esse movimento eu vi na China também muitas vezes, né, mas eles fizeram um movimento onde a molecada vai sendo formada, sim, de acordo com seu talento, sua habilidade, uma parte do grupo, e outra parte já pensando na coletividade, um planejamento mesmo daquilo que eu preciso ter no grupo, pino curto, pino longo, canhoto, destro, enfim, isso me chamou bastante atenção logo de cara, né.